O primeiro ciclo do projeto TRE em todo lugar foi um sucesso E agora os três caminhões da justiça eleitoral baiana partem para outros municípios para ajudar a população que não tem acesso à internet a regularizar o título de eleitor Eu tinha porque já tem muitos tempos que eu não voto Eu só votava lá na minha terra e depois que eu fui para São Paulo eu não votei mais, só justificava Aí foi indo com selotita, aí eu vim localizar daqui, porque agora eu estou morando aqui, né? Aí tem que fazer daqui, mas graças a Deus os conquistantes me receberam muito bem A ação foi lançada pelo presidente do Regional Eleitoral, desembargador Roberto Mainar Franck no dia 3 de março, para atender principalmente os eleitores que não têm acesso à internet e precisam regularizar o documento O caminhão do TRE vai estar em todo lugar para atender a você eleitor carente que queira resolver as suas pendências com a justiça eleitoral A ação amplia os canais de atendimento disponibilizados pela justiça eleitoral no Estado e desse modo busca garantir que o cidadão realize o alistamento eleitoral ou regularize seu título até o próximo dia 4 de maio Quem perder este prazo não vai poder votar nas eleições gerais que ocorrem em 2 de outubro desse ano Tem muita gente que tem necessidade, não tem como se deslocar da zona rural para a cidade Então quando esse caminhão chega, o que acontece? Eles ficam... a demanda é grande As localidades foram escolhidas diante do alto número de títulos cancelados Em Salvador foram registrados mais de 267 mil títulos cancelados Em Feira de Santana aproximadamente 45 mil E em Vitória da Conquista 34 mil Os três caminhões circulam com quatro atendentes do TRE em cada carro Mais um supervisor e um servidor da área de tecnologia da informação O projeto TRE em todo lugar contou com o apoio da Federação Baiana das Indústrias da Bahia que customizou os veículos Os carros foram adaptados e plotados gratuitamente pela FIEB De forma que possibilitará o atendimento itinerante Pensando em atender a todo eleitorado baiano De forma proativa e positiva É que nós fizemos essa parceria com a FIEB E implementamos o projeto TRE em todo lugar Que são esses caminhões Que são caminhões do TRE da Bahia Eram caminhões baú Que foram customizados de forma muito eficiente E de forma prestigiosa e celere Pelo terceiro setor, no caso a FIEB O resultado desta ação com certeza será observado nas urnas em 2022 Principalmente com a participação dos jovens Que estão tirando pela primeira vez o título de eleitor É super importante adiantar, tipo, fazer parte dos cidadãos que votam O título de eleitor também ajuda a arrumar emprego É super importante também Não deixar pra depois o que pode ser feito hoje